Olá gente linda do canal Cris Artesanato para todos sejam todos bem-vindos meu nome é Cristiane Silva pode me chamar de Cris sem problema hoje vamos fazer gente geladinho de leite condensado e diate moia essa fruta maravilhosa não sei como é que você chama na nossa cidade muita gente chama de sacolé picolé geladinho aqui chamamos de geladinho o picolé é aquele que leva um palitinho beleza eu tenho aí alguns né no caso tenho até geladinho gourmet mas eu já acabei com todo chocolate então hoje eu não vou ensinar vocês o gourmet eu vou ensinar um geladinho super cremoso maravilhoso com a única massa vamos fazer tanto de leite condensado quanto o da atmoia com a fruta maravilhosa ficou muito mas muito saboroso gente então para começar vamos precisar de um litro de leite uma caixinha ou uma latinha de leite condensado uma caixinha ou uma latinha de creme de leite e esse pozinho aí que chamamos de liga neutra gente o liga neutra é um estabilizante em pó para gelados e comestíveis encontramos essa liga neutra em lojas em boboniere em locais que vende produtos para fazer sorvete normalmente em boboniere é que você encontra tá então vamos colocar tudo isso aí dentro do leite no caso vocês já poderiam fazer isso diretamente no copo do liquidificador ok então colocamos o leite condensado o leite condensado creme de leite e uma colher de sopa de liga neutra batemos e agora é a hora de colocar no saquinho vamos precisar de saquinho de geladinho que encontramos também em boboniere né gente muito fácil eu paguei um real e cinquenta vem sem saquinhos tem de todos os tamanhos tá então eu coloquei em outra vasilhinha para ficar mais fácil né como eu tô gravando então gente pra mim fica sempre mais difícil mas não precisaria de nada disso aí a gente vai para um local reservado um próprio liquidificador você vai enchendo seu saquinho então você deixa um espaço gente que é para você amarrar eu contei aí quatro dedinhos tá é a distância que você tem que dar para você depois amarrar e você aperta bem próximo do líquido aí acaba saindo um pouquinho do líquido você não perde nesse momento dá para você voltar para o vaso onde já tem um líquido que você vai fazer o próximo geladinho aí você volta novamente aperta e vai girando para você ter uma firmeza na hora de amarrar tá e se sobrar mais algum liquido aí por dentro você retira para evitar que formem bolhas e é só você dar um nó e pronto beleza super fácil tá gente não tem erro nenhum é muito fácil mesmo e aí Estamos finalizando o nosso geladinho de leite condensado Esse aí é o último saquinho, tá? O restante do líquido eu vou acrescentar fruta à timoia E nesse caso aí eu fiz 10 geladinhos de leite condensado Muito fácil, o de leite condensado é muito saboroso, tá? Muito saboroso Quando eu comprar chocolate eu vou ensinar vocês a fazer o gourmet, tá bom? E aí vamos utilizar essa mesma receita aí que o gourmet Utilizando esse creme é perfeito, tá? Perfeito mesmo Então gente, olha só que simplicidade Então a gente vai, finaliza, amarrou tudo isso Vamos colocar onde? No freezer Ou então naquela parte também da geladeira que é um tipo de freezer Vai ficar tudo durinho, uma delícia, uma maravilha, tá? Daqui a algumas horas já tá beleza Olha só quanto sobrou, né gente? Menos da metade E olha aí a timoia, que fruta linda Ela é muito gostosa, muito saborosa Mas ela também é bichatinha, cheia de caroços Igual a graviola E olha só gente, como é que eu faço Pra me livrar um pouco desses carocinhos Pra não ter que ficar tendo que tirar caroço por caroço Então eu descasco a timoia Eu faço a mesma coisa também com a graviola Só que com a timoia eu acho melhor Você descasca tudo, tira a casca E aí você vai cortando, tirando a polpa O restante você usa também Aí o que eu faço com o restante pra fazer suco? Aí eu coloco a água, vou batendo, vou pulsando no liquidificador Pra retirar os caroços E aí eu faço a retirada Mas pro nosso trabalhinho, pra não ter estresse Eu só tirei a parte da polpa E coloquei aí dentro dessa misturinha Que acabamos de fazer E aí batemos no liquidificador E ficou esse creme maravilhoso Só isso, mais nada Peguei aquilo que vocês viram Coloquei dentro do, no caso, tudo no liquidificador E a gente só faz bater Tá? É menos de um minuto isso aí E ficou um creme saborosíssimo Como foi dentro de um creme com leite condensado Gente, perfeito Agora é só fazer a mesma coisa que fizemos antes Encher os saquinhos, gente Olha que fácil Então, meu povo lindo Vocês estão amando a nossa receitinha Simples e básica E saborosíssima Então, se você estiver curtindo E se você quiser mais receitas como essa Eu tenho sempre alguma coisa pra vocês É só deixar nos comentários Aproveito também E peço, gente Aquele like básico Vocês já sabem, né? É pra É fortalecer o canal E se você, meu amigo Minha amiga Tá perdido aí no canal Cris Artesanato para Todos E se assustou Gente, aqui não deveria ser artesanato Porque é culinária Não fique estressado É só pra descontrair De vez em quando É bom a gente mudar um pouquinho A gente não ficar sempre Seguindo a mesma rotina Então, o final de semana Tá chegando É bom a gente adoçar a boca Um pouquinho Então, eu trouxe esse geladinho Esse sacolê Esse picolé É pra você Então, você fica E se inscreve, tá? Aproveita E ative o sininho Olha só quanta coisa linda E vocês viram como eu arrumei Gente, dentro da geladeira Eu botei uma parte Pra poder ser a timóia E o outro Pra ser o lente condensado Pra não atrapalhar, ó Olha como tá Esse lado da ponta Que tá com a parte Que eu amarrei pra frente E a timóia E esse aí Que tá a parte de O fundinho do saquinho É o de lente condensado E aí não vai ter erro Porque é muito parecido E eu amei Muito saboroso Tchau, tchau